O taxista teria estuprado a passageira durante uma corrida realizada no período de carnaval O suspeito foi preso aqui na Delegacia Especial da Mulher Ele veio acompanhar a esposa, que foi convocada para prestar esclarecimento sobre o paradeiro dele logo após o registro da ocorrência O taxista não sabia que havia um pedido de prisão temporária contra ele De acordo com a delegada que investiga o caso, o suspeito não negou que tenha havido conjunção carnal com a passageira Mas alegou em depoimento que ela teria tomado a iniciativa No interrogatório dele, ele disse que ela que teria dado em cima dele Que era que teria, a princípio, até meio que forçado ele a ter a relação com ela e ele acabou aceitando O suspeito é filiado ao sindicato dos taxistas O carro conduzido por ele no dia do crime não estaria legalizado para realizar o serviço A gente aconselha também as mulheres que pegam táxi legal, credenciado pelo município Que tem a identificação, o motorista também se identifique, que dê um comprovante, um cartãozinho para o passageiro O passageiro possa pedir Que a qualquer momento você pode esquecer qualquer objeto dentro desse veículo E a gente localiza esse veículo se tiver o telefone celular do motorista Ano passado, 62 casos de violência sexual contra a mulher viraram alvo de investigação policial Foram 59 estupros, sendo 7 de vulnerável e 3 casos de assédio Nos dois primeiros meses deste ano, os números já são altos 17 inquéritos instaurados, 16 deles casos de estupros e outro de assédio A gente está aguardando esses exames, até concluir a investigação para ser encaminhado para a justiça O pedido de prisão dele foi por 30 dias, pode ser prorrogado, bem como pode ser convertido em uma prisão preventiva E aí